Escrevi porque quero tonto Como? É o que diz, escrevi porque quero tonto E afanar as minhas três Terezas O que é Tereza? O que? E aí pessoal do canal Assopra Fitas, tudo beleza? Aqui quem tá falando é o Guzanguinho E bem-vindos a mais um vídeo Clica nesse botão vermelho aqui embaixo pra você se inscrever Ele não morde Pode clicar, é de graça E também ativa o sininho de notificação Editor, coloca o sininho aqui ó Dá paulada no sininho desse jeito Faz isso Galera, se você pegar alguns games com nome em inglês E tentar traduzir pro português Já vai ficar bem esquisito Tipo World of Warcraft Mundo dos ofícios de guerra Que merda Ou Far Cry Chora longe Choro distante Bem esquisito Chora longe Mas imagina quando você tem que traduzir um game todo Do japonês Aí complicou E uma coisa que antigamente era comum acontecer Era alguns erros bem bobinhos de tradução Que na verdade eram muito engraçados E acabaram se tornando memes Tipo confundir plástico com prástico Bicicleta com bicicleta Desse tipo de nível Até pior Então pessoal pensando nesses erros bizonhos Com vocês hoje aqui no canal As traduções mais bizonhas dos games Algumas coisas que você olha e pensa Como é que isso aí foi parar na versão final do jogo Ninguém olhou e viu que tava errado não? Não E ó Editor Coloca aqui como é que é Deixa o like no vídeo em japonês Ó Se o Google tradutor falou Tá falado Deixa o like pessoal Ajuda demais E vamos nessa Mas pessoal Antes eu tenho uma dica Sensacional pra vocês A Pichal em parceria com a Intel Tem os melhores processadores São os core de nona geração Desbloqueados Prontos pra você Tacar o terror Eu tenho 9.900k Aqui na minha máquina E super indico Então processador Pra máxima performance Nos games Não tem erro Vai de Intel O link pro site da Pichal Tá na descrição E também no primeiro comentário fixado Não esquece hein Agora sim Vamos ao vídeo E eu vou começar aqui Com um erro bem engraçado De tradução Que aconteceu em um game de luta Lançado por Nintendo Nos anos 80 O Pro Wrestling Esse game ele é bem legal Você pode escolher Entre alguns lutadores Que tem habilidades diferentes E o objetivo é básico Descer a porrada No seu adversário No ringue E mobilizar ele e tal E tem uma parada bem legal Que é o juiz Que fica ali na luta Isso foi bem inovador Pra época Mas uma coisa que chamou muita atenção Foi a tela super tosca De parabéns Que tem um erro de tradução Do japonês pro inglês Ih rapaz Em que saiu a frase A winner is you Ou seja Traduzindo ao invés de ser Você é o vencedor Ficou tipo Um vencedor é você No inglês fica mais tosco ainda Parece o mestre Yoda falando Você diz aprender o que aprendeu precisa Um você vencedor é Tanto que virou meme né Você chegar pro seu amigo e falar Ô mano parabéns Parabéns Um vencedor é você Tá bom hein Tá bom Agora pessoal Vamos falar de um game de luta Que também é clássico Que tem umas traduções bizonhas Que é o Fatal Fury Special Esse game do fliperama do arcade Ele tinha um ponto muito legal Que eram as ceninhas de provocação Que rolavam entre os adversários Aí nessa tradução dessas telas Acabou ficando esquisito Não é que ficou com erro ortográfico Por exemplo como foi o outro Esse aí só ficou esquisito mesmo Porque aquelas coisas faladas em japonês Não faz muito sentido em inglês E nem em português Tipo o Tung Fu que fala isso aí Os seus punhos do mal Estão prestes a conhecer A minha parede de aço de gentileza Tá louco véi Nada a ver Ou o Terry que chama o inimigo de Big Bobão É bem mais robusto Você é um bobão Ou o Gizzy que fala Que vai te mostrar um lugar Realmente muito quente Que isso mano Eu queria saber o que eles quiseram falar Na verdade em japonês Enfim Tem várias telas nesse game Que tem as traduções meio esquisitas Um outro game que teve um erro bem engraçado De tradução também pessoal Foi o clássico Aero Fighters 2 Que também foi conhecido como Sonic Wings 2 É um game de nave Estilo Bullet Hell Aquele estilo que vem projetos Pra tudo que é alado Tem que matar É muito frenético É massa que no game Você pode selecionar Tipo esses humanos Super esquisitos Robôs E até um bebê Mas meu predileto é o golfinho Sim tem um golfinho no game Que se gava por ser o primeiro golfinho piloto da história Aí tem essas cenas que aparecem entre as missões E tem esse erro de tradução do golfinho Que ele deveria falar Eu nunca pensei que estaria voando por cima de uma selva Só que na tradução do japonês pro inglês Eles confundiram a palavra fly Que é voando em inglês Com fry Que é fritando Então ele fala Eu nunca pensei que estaria fritando por cima de uma selva Como assim fritando? Você tá fritando um ovo dentro do teu avião Que porra é essa? E agora galera O próximo game que eu vou falar Ele é especial Porque além da tradução Bisonha Ele também teve dublagem Que foi o game do X-Men do Flipperama Esse game beat up fez muito sucesso na época Ele é demais Você jogava com os principais malucos do X-Men E ia gastando fish demolindo no Flipperama mesmo Baita game Só que pessoal Foi um jogo feito pela Konami Pelo pessoal lá do Japão Aí Na hora de escrever as frases de impacto dos vilões Acabou ficando umas traduções bem esquisitas E o pior é que é dublado Então o cara ainda leu o negócio escrito errado Porra Então não fala Ou escrito esquisito Digamos assim Por exemplo O Magneto fala Eu sou o mestre do imã Traduzido fica desse jeito Bizarro Eu sou o mestre do imã E também tem uma frase Que quase todo vilão fala no game Que é até meme Que é Welcome to die E a tradução deveria ser algo do tipo Bem-vindo a sua morte Só que no inglês A tradução ficou mais do tipo Seja o bem-vindo ao morrer Muito esquisito Parece um púmeras caverna falando Mas realmente o que? Mais intrigante Como é que os dubladores gravaram a parada E ninguém falou nada Eu sou o Magneto Master of Magnet Irak Marques Demit from behind O outro game que também deu o que falar Pessoal com seu erro de tradução Foi o Ghosts and Goblins Do Nintendinho Esse game mano Ele é muito difícil Só quem jogou sabe o quão difícil ele é Tão difícil Que você tem que zerar ele duas vezes Pra ter o final verdadeiro Porra E a tela final do jogo pessoal Que te dá o parabéns Por passar um jogo tão difícil Olha a mensagem de parabéns Tá escrito errado Ao invés de estar escrito Congratulations Parabéns em inglês Tá escrito Congratulations Tamo aqui de novo Pra tirar as dúvidas De Gamatrika Mano Que que é isso velho Mas eu acho que na época Era comum fazer erro de tradução Bisonho assim Porque no Caça Fantasmas Do Nintendinho também Na tela de parabéns Não tá escrito Congratulations Mas tá escrito Congratulations Escrito errado também O parabéns Como que os caras escreveu Parabéns errado E lançava o jogo velho Não é possível Agora pessoal Eu vou encerrar o vídeo Com uma das traduções Mais bizonhas Que virou meme Que é do game Zero Wing Esse game galera É um arcade japonês De nave frenético Que você controla Três naves ao mesmo tempo Frenético E temos que impedir Um ciborgue alienígena Chamado de Cats Que tá tentando dominar Todas as bases japonesas Aí galera Rolam cenas de diálogos Que são bem engraçadas E tem essa aí do Cats Que é uma tradução Que saiu bem errada Que ele fala All your bases Are belong to us Que deveria ser Todas as suas bases Pertencem a nós All your bases Are belong to us Só que traduzindo Pro inglês Ficou tipo Toda a sua base São pertence A nós Ixi Marinha Bagulho completamente Tarzan Mano All your bases Are belong to us All your bases Are base 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 All your bases Are belong to us E aí pessoal Curtiu esses erros De tradução Bizonhos Medonhos Não esquece De deixar o like Como já combinamos E comenta aqui Se você curtiu o vídeo E se você lembra De outros Pra fazer uma parte 2 Beleza As minhas redes sociais Estão na descrição Facebook Que eu faço live Instagram Fotinho Boi Twitter Que eu falo Um monte de besteira Tá tudo na descrição Segue lá E tamo junto galera Muito obrigado pelo acesso Guzang partindo E até a próxima Tamo junto E falou Tchau